Eu acho que é um crescimento, autocrítica, saber se ajustar às épocas, os mercados. Mas eu me trocou muito. Um pode dizer, olha, aprendi a fazer uma coisa de uma forma e vou continuar fazendo igual. Ser jovem de coração e de cabeça, amar a paixão, as coisas que um faz. Eu tenho paixão, eu me sinto hoje com a mesma paixão que eu tinha, quando eu cheguei em Miami, 30 anos atrás, amar, eu amo as coisas que eu faço. Eu sempre digo para os meus filhos, olha, o dinheiro é importante, mas o mais importante é amar e ter a paixão as coisas que você faz. Isso, quem sabe, te traz também o dinheiro. Eu sempre digo para os meus filhos, eu sempre digo para os meus filhos. Eu sempre digo para os meus filhos. Eu sempre digo para os meus filhos, eu sempre digo para os meus filhos.